Hey guys, a gente vai para a nossa segunda parte da nossa gameplay do jogo Enemy e a gente está no nível 2. Então, vamos iniciar aqui. Então, como a gente viu anteriormente, o transporte agora está atracado na Chroma 2. A equipe B terá que buscar por sobreviventes lá e todos os grupos encontrados têm que ser tratados com a medicação. Ele também solta um alerta dizendo que os nossos sensores têm registrado movimento próximo desse setor que não pode ser de origem humana. Então, a gente sabe que não é de origem humana e ele diz aqui nos conselhos e dicas que a gente precisa, para a gente administrar a medicação, a gente deve estar próximo do paciente, no caso da pessoa desaparecida e que a gente tem também que escolher um caminho eficiente, mas a gente não pode esquecer ninguém. Então, a gente não pode deixar ninguém para trás. Então, vamos começar. Então, nós somos o capitão Manuel Köhler, o soldado alemão. Então, a gente está na Chroma 2. Essa é a equipe B. Então, foram divididos em três equipes. Equipe A, B e C. Disse também que o nosso tempo é escasso. Que a nossa missão é ajudar as pessoas que estão desaparecidas e sobreviver. Então, basicamente, a gente tem toda essa parte da missão para ser resolvida. Então, vamos tentar resolver essa missão o mais rápido possível, sem esquecer ninguém, sem deixar ninguém para trás. Então, basicamente, como a gente viu na primeira parte da gameplay. Então, a gente tem aqui o nosso soldado, nosso capitão. A gente acabou de pegar o construtor de mapa, o fazedor de mapa. A partir do momento que a gente vai passando as sessões, ele vai construindo o nosso mapa aqui. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem esse primeiro puzzle para resolver. Lembrando que a gente tem que tomar um cuidado para não ficar preso aqui, porque se ficar preso, ficamos preso aqui. Está vendo? Isso aí que eu queria evitar. Então, a gente tem o que fazer aqui. Tem que reiniciar. Abrir aqui o teclado. Tem que fazer. Quando está preso assim, tem que reiniciar. Embora seja muito simples, se vacilar aqui, já era. Então, é um puzzle muito simples, certo? Então, vamos... Opa! Tem um grupo aqui. O primeiro a gente já está aqui em cima. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para trás. Será que tem alguma coisa aqui atrás? Vamos ver isso aqui. Será que tem alguém aqui? Vamos ver aqui. Opa! Tem duas pessoas aqui. Vamos aplicar a medicação. A gente já viu que tem um grupo de uma galera ali em cima também. A trilha sonora é interessante. Essa trilha começou a tocar agora do jogo. Vamos aplicar aqui mais uma medicação. Então, ali a gente percebe que tem um contador de pessoas. O que a gente falta para encontrar e aplicar a medicação. Faltou 40 pessoas. Vamos dar uma aqui. Tem um carinha ali. Vamos aplicar logo o medicamento nele também. Opa! 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 A gente viu que ele é escasso. Então, nos status da nossa missão, quando a gente acertou a missão, que é escasso. Vamos por aqui, por exemplo, ver se dá para ir. Dá para ir. Então, vamos por aqui. A gente perdeu muito tempo. Vamos subir aqui. Tem mais três pessoas aqui. Opa! Falta aí a peça. Pronto. Falta um 36. Vamos descer aqui. Vamos subir aqui para ver. Aqui tem mais um grupo de pessoas. Aqui a gente sobe de novo. A gente vê. Opa! Iluminação. Então, tem um portal que a gente vai ter que entrar nesse portal aí. Perceba o nosso construtor de mapa. E ele ficou verde. Tem um porta verde ali. indicando que é justamente um portal da nave alienígena que a gente vai ter que entrar e ir para algum lugar. Vamos descer aqui. Falta um 32. Olha, mais outro grupo aqui. 26 pessoas já encontradas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Aqui a gente já foi. Já foi. Vamos. Vamos. O nosso tempo é curto. E a gente não pode perder muito esse tempo aí não. Vamos pelo mapa, a gente pode ir aqui, vamos ver o que é acontecendo aqui, mas tem um trecho ali que a gente não foi ainda, esse trecho aqui em cima a gente ainda não foi, vamos olhar aqui para ver se tem alguém para ser, não perguntei não, então a gente desce aqui, vai ter jeito, tem VC aqui mesmo, tem uma parte ali em cima que a gente ainda não foi verificou, a gente tem que ir lá, não vai ter jeito, aqui está todo mundo morto isso aqui é cilada, não tem nada para a gente, só para gastar nosso tempo, vamos lá, vamos lá, vamos aqui, a gente tem um, muito, muito que procura por aqui, percorrer por aqui, tem uma caída aqui, vamos cair aqui, todo mundo morto aqui, não tem o que fazer, aí tem essa luzinha piscando aqui, a gente mete bala nela aqui, perceba também a indicação ali, quando a gente pegou as duas caixas de munição, a gente percebe que a gente tem um pente ali, que representando o que está completo, ah não, pensei que tinha deixado para trás, pensei que esses tinham ficado para trás, não ficou não, porque se faltar alguém aqui, se a gente deixar alguém para trás, falha a missão, então eu acho que a gente não deixou ninguém para trás não, é assim espero, porque tem que repetir a missão, a missão, então aqui a gente tem ó, que é tirar ali naquela, e aqui vamos lá primeiro, para vir lá para ver o que acontece, se tem alguém aqui para, tem, opa, o indicado, falta 25 pessoas, mais um grupo aqui, faltam 21 pessoas, aqui tem esse portal que a gente vai ter que entrar, aqui ó, mais uma, opa, a luzinha piscando aqui, a gente tira nela, e ele dá esse elevadorzinho aí para a gente, então tem esse, pois a gente tem que acionar essa porta aí, para que essa porta permita que a gente saia, interessante no cenário, ele vai escurecendo, quanto mais fundo, quanto mais fundo a gente vai na nave, mostra para a gente, opa, você está indo muito, muito profundo na nave aí, 18 pessoas estão faltando, ele vai ficando mais escuro, e vamos fazer logo um save aqui, ó, o ácido alienígena aqui ó, se a gente vacilar aqui, a gente morre nem percebe, o que a gente vai ver se é que ela tem alguma coisa aqui, será que tem alguma coisa aqui para cima, ou é fria, é esse lado, dá para descer, a gente não consegue saltar, ele vai dizer, não, a gente não consegue soltar, então vambora, mas não, lá não vai ter nada não, nem vou lá vou ser pra cá, ele vai gastar tempo à toa, lá é fria armadilha, luxo, vamos rapaz parou a música, pra se jogar assim, ele deseja, clara a musiquinha, volta de novo opa, 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 mais um grupo, quem não pode perder, faltam 13, vambora não que vamos, a gente tem um tempo ainda, mas a gente não sabe até onde vai, então a gente tem que, ficar alerta aí, e agora, ir da direita, vamos direita, pelo mapa ali, vamos pra direita mesmo, das partes que a gente já tinha visitado, olha, mas não sei, vamos ver aqui, vamos fazer um save, aqui também tem um detalhe, pro lado de live, vamos ver se tem alguém lá pra socorrer aqui, vamos ver se tem alguém aqui, isso aqui é armadilha, só pra gastar nosso tempo, vixi, parece que é armadilha, vamos ver se tem alguém aqui, que precisa de, a medicação tem, mas não é aqui, é aqui, é, sei lá, é armadilha, e agora, aqui já tô ligado, e ele vai falar que a gente não pode soltar aqui, que ele fala que é um salto, um salto para a morte, é um salto mortal, ele vai olhar, não pode descer, mas vamos ver assim, aqui ó, a gente cai lá, ó, estão chegando aqui, elevador, aí ó, mais um portal alienígena, ó, estão 13 pessoas, mais outro portal, aí a música parou, não sei porquê, o jogo é assim, às vezes ele para a música e depois ele volta de novo aí, eu acho que é pra dar aquele suspense, pra que a gente, ó, mais um save aqui, pra que a gente fique ligado aí, Faltam 13 pessoas, se ele não tiver 13 pessoas lá, a gente ferrou, hein, porque aí vai falhar a missão, espero que tenha as 13 pessoas lá, hein, só gente morta, ó, opa, peraí, aqui tem um detalhe, tá vendo aquele cara com arma ali, eu tenho que avisar pra ele que eu tô aqui, ó, meti uma bala ali, disse pra ele que eu tava aqui, vambora, o tempo tá, tá acabando, hein, esse tempo tá, tá acabando, a gente tem 90 segundos, vixi, ainda falo com 6 pessoas ainda, hein, cadê esse pessoal todo, rapaz, aqui, pegamos todo mundo, vambora, a gente não deixou ninguém pra trás, agora a nossa missão agora é sair daqui, é meter o pé, tem que ter cuidado aqui, pra gente ir, vambora, 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 conseguimos, conseguimos sobreviver, a missão foi completa com sucesso, é, é, então, tá dizendo que a equipe obteve sucesso, em ajudar todo mundo desse setor, e que não deve ser perigo, não deve ser perigo até a chegada de Zifold, mas tem que ir, tem pouco tempo, e pra descansar pra próxima missão, e tem que ainda ajudar os cientistas da Commodore 3, então, vamos lá, vamos lá, finalizar nossa gameplay agora não, vamos, vamos, pro nível 3, vamos pra Commodore 3, tá aí o, o código fight, então, tá dizendo que a equipe C foi pra Commodore 3, e iniciou a busca, pelos desaparecidos, e nesse setor também, existe duas pessoas importantes, para o esquadrão de segurança, uma doutora, e uma copiluta, não entendi, então ele fala basicamente, que a gente tem que aplicar também a medicação nos outros, mas que essa doutora e essa copilota, elas são importantes, e que a gente tem que resgatar também. ele tá dizendo também, que certamente aquelas doutoras que são parte do esquadrão de segurança, que são importantes, elas seguem, elas vão nos seguir em algum momento. então ele fala pra gente não sair do setor, enquanto elas não tiverem segura, então a gente tem que, de alguma forma, manter a doutora, e a copiluta seguro, antes da gente sair, então provavelmente isso é importante, na hora que a gente for sair da missão, elas tem que estar seguras primeiro, elas primeiro tem que sair, a gente tem que garantir a segurança dela, se não, a missão vai falhar. vamos lá então. Essa doutora é importante, provavelmente ela deve, vai ajudar o esquadrão de algum jeito, talvez. Então a gente agora vai jogar com, com uma mulher. um Cromo 3, então vamos lá. Então, isso aqui é complicado, porque a gente tem, que além de buscar pelos sobreviventes, e aplicar a medicação, a gente ainda tem que encontrar, essas duas, resgatar essas duas, porque elas são importantes, para o esquadrão de segurança, elas são, peça fundamental. então essa é a nossa missão. Aplicar, a medicação, para os sobreviventes, e resgatar, essas duas. Então vamos lá. Aqui não tem jeito, tem que descer, né? Tem que ter para onde ir. cadê o nosso construtor? está ali. Tem coisa aqui, peraí, eita de raça, a gente já, ligou aqui, não tem jeito, tem que ligar aqui, o elevador. que sorte, né rapaz, não tinha jeito ali. Aí, subir e sair, é fria. É. Então, a gente tem duas pessoas, para medicar, encontrar e medicar, e duas pessoas ali, que são importantes, para o esquadrão, que a gente precisa encontrar, e resgatar. então vamos lá. Ó, já tem um grupo ali, espero que dê para cair, certinho aqui, tem um grupo aqui já, a gente vai, clicar. E aí, para descer, a gente tem que atirar nessa luzinha aqui, a gente desce, desce de boa. Ixi, e aqui, dá para descer? Ixi, já falou que não dá para descer. Então, aqui tem que ser no sapatinho, quer ver? É isso mesmo. Tem que ser no sapatinho aqui, porque senão, o negócio fica estreito. Vai também. Eita, aliás, no sapatinho. Peraí, dá para descer? Não vai dizer se dá para descer ou não. Não dá para descer. E agora? Aqui dá para descer? Será que aqui também é no sapatinho? Ixi, também não dá para descer. Vamos riscar então no sapatinho. Não sei para que lado é que vai, vamos ver aqui. Ixi, no sapatinho. Também, um sapatinho, isso aqui é complicado. A gente tem duas balas ali, vai ter que atirar aqui, não tem jeito. Será que tem alguém aqui para cima? Vamos ver, chegar aqui logo. tem uma coisa ali, então vamos para cá para ver. Opa. Vamos para cá para ver se tem alguém aqui. Ixi, não tem nada. É só perder o nosso tempinho. Nosso tempo que já é escasso, rapaz. E também aqui tem que ser um sapatinho, um passinho. vamos embora. Vamos dezessete. Agora não sei se a gente tem que subir ali ou não, rapaz. Vamos primeiro passar aqui para ver se tem alguém. Ixi, tem uma coisa ali. Será que é frio e subir aqui? Acho que é frio, hein? Não sou bem, não. Vamos embora. Aqui, tem esse ácido aqui. Qualquer coisa. Vamos embora. tem um grupo ali. Ixi, aqui tem que ter cuidado, hein? Oito pessoas estão faltando. E aqui agora? Como é que vai para descer? Ixi, e agora para descer aqui? Será que dá para descer aqui? Dá para descer? Dá para descer. Vamos embora. Ixi, subiu aqui. subiu no elevador alienígena. Subiu no elevador alienígena. Pronto. Clicar o save. E agora? Tem que ir direto. Aqui é morto. Só tem morte ali. Ali não tem nada para a gente. Agora, esquerda e direito. Vamos primeiro aqui para a direita para ver o que acontece aqui. Vamos para lá, vai. E agora? Espera aí, espera aí. Olha, tem um, tem um esquerdo para lá mesmo. Tem na parte de baixo aí, tem essas portas aí que a gente vai ter que abrir. Então, perceba que já está começando a mudar um pouco a mecânica do jogo, hein? Já apareceu um negócio diferente ali. Subir aqui. Munição para a gente. Será que dá para descer ali? Eita, de acha. Eita, de acha. Maravilha a missão. Eu tinha visto aquela um troço ali, não. Aquele que só foi para atrapalhar a nossa vida. Também para cá. Os detalhes. O jogo é cheio de detalhes. Vocês não prestem atenção nos detalhes. É caixão e vela. não tem como correr lá. Então, para pegar a munição, eu tenho que pegar a munição rapidamente e descer, ó. Aqui, ó. Eita, de acha. Errou. Errou. Se errar, já era. Por que eu estou... Na vez, eu esqueço. Ele tem que cair aqui, ó. Nosso tempo está acabando. A gente não pode demorar muito mais que isso, não, hein? Tem que ir lá. Tem que pegar, então, vamos lá. ó, na medida tem alguma coisa pra cá tem, tem essa coisinha aqui, mas parece que tem uma subida aqui tem aqui pessoa aqui pra gente resgatar filha da mãe outra mecânica aí olha o que tem na indicação tem essa coisa aqui, parece um fusível ó, interessante essa mecânica aí, rapaz agora já mudou um pouco, primeiro já tem um negócio abrindo no chão na plataforma, que a gente cai ali é caixão e vela agora também tem um fusível que a gente pode dar o corto lá detonar ele dando o corto é preciso ir abrindo a porta aqui ó, fechado porta, como tem provavelmente tá eletrizado eletrizado, porta tá fechada opa vixi, as balas não é metida aqui se eu errar esse tiro aqui vixi, espero que não precise de mais bala senão não tem muito o que fazer não opa opa a trilha, a trilha mudou interessante o jogo cabeça interessante o jogo ó, mudou alguma coisa vai acontecer ó interessante opa, e aí ó mais interessante ainda porque ele mostrou pra gente que a gente tá ainda mais fundo na nave opa aconteceu alguma coisa tá mais forte a batida ó tem alguma coisa hein aqui um portal alienígena tem alguma coisa aí a batida tá mais forte opa opa eu vi um carinha ali eu vi um lagarto ali hein um repetiliano hein eu vi um repetiliano ali hein opa é isso mesmo hein primeiro contato alienígena aí hein ixi, a gente tá indo mais fundo na nave e ele meio que tá esperando a gente hein saída opa opa não, vou atrás dele nada é de brincadeira se ele desceu eu vou embora a nossa lembre-se os casos da nossa missão a nossa missão é isso aqui aqui ajudar faltam três ajudar essas as pessoas desaparecidas e encontrar a doutora e a companhia dessa nossa missão qualquer outra coisa aí está fora dos parâmetros da nossa missão a gente precisa seguir a nossa missão não, meu filho, a sua lei o que é que tem aí tem alguma coisa aí neguei enfim enfim só um save point vambora vambora dá pra descer aqui eita diacho aqui tem que ser no sapatinho aqui é no sapatinho aqui tem que ser no sapatinho aqui tem que ser no sapatinho portal o que acontece se seguir sua alienígena provavelmente a gente vai falar na missão nossa missão vai seguir né é evitar contato alienígena nossa missão é encontrar a piloto e a doutora e a companhia aqui a gente encontrou a doutora e a companhia aqui interessante essa parte aí será que elas vem? não vão vir não ela vem vambora e qual cromo deve ser? está na cromo 3 olha aqui deve ser cromo 2 e agora? e agora? dá pra cair aqui? o tempo começou até a tocar dá pra cair aqui? bora minha filha fala C department não dá não dá pere aqui na medida no sapatinho dá pra cair aqui ou não dá? é aqui vambora aqui, três pessoas estavam faltando Nós vamos todo mundo Estamos com a doutora e o ecopiloto Vamos embora Vamos embora Mete o pé Ixi agora Os ácidos ali E agora Como é que é essa parada aqui Começa a cair aqui E agora Na medida Rapaz, aqueles ácidos ali Mecânica, hein? Gostei dessas mecânicas Aquelas ideias que ele colocou ali Interessante Aí lá nas instruções Estavam dizendo que a gente tinha que apontar Para elas ir Pronto, estão seguras Isso Estão seguras, a gente pode ir Fechou Rapaz A nossa missão é ajudar As pessoas desaparecidas Salvar as duas cidadãs E sobreviver Missão completa Então está dizendo que em breve Eu vou formar a equipe D E poderá ser realizado Em missões mais fáceis Ixi, está dizendo que a nossa situação é preocupante As cromos ativou Os motores E aumentou a velocidade Drasticamente E que em breve Zipford não será mais capaz De seguir E a gente vai perder contato E nós temos que agir rapidamente Rapaz, agora o negócio ficou estreito O negócio ficou estreito E o replay E nível 4 O código aí Shoot Bem gente Eu vou parar por hoje Certo? No próximo vídeo Eu vou continuar A partir daí Certo? Essa gameplay Já gastei meu cérebro todo Hoje Já estou cansado Então Por hoje é só A gente vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Para que você seja notificado Nos novos vídeos Certo? Fiquem na paz Por hoje é só Fico por aqui E foi Fico por aqui